E a gente começa falando sobre investigação. Os Ministérios Públicos Estaduais da Bahia e aqui de Sergipe deflagraram hoje a Operação Divisa. Foram cumpridos oito mandatos de busca e apreensão na Prefeitura de Indiaroba e na Casa do Prefeito. Foram cumpridos mandatos de busca e apreensão nos municípios sergipanos de Indiaroba e Lagarto. Na Bahia, a operação foi deflagrada em Salvador e São Sebastião do Passé. Os mandados foram cumpridos por equipes do Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime Organizado, GAECO, dos Ministérios Públicos Estaduais de Sergipe e da Bahia, com o apoio da Polícia Militar. A operação foi resultante de uma investigação que corre em sigilo e apura o suposto desvio de recursos públicos na prestação do serviço de coleta de lixo, contratado de forma emergencial. Entre os oito alvos da operação, esteve a Prefeitura de Indiaroba e a Casa do Prefeito. O procurador do município garantiu que está colaborando com as investigações. Nós somos surpreendidos porque a Prefeitura foi solicitada documentação, nós enviamos toda a documentação para o Ministério Público Estadual, mas no dia de hoje recebemos esta operação, a qual esteve aqui na Prefeitura e foi entregue toda a documentação solicitada. Estamos muito tranquilos com relação à conduta da nossa gestão. E nós estamos à disposição do Ministério Público Estadual para qualquer esclarecimento. Oficialmente, a Prefeitura vai se manifestar assim que tiver acesso aos autos. O Ministério Público ainda não sabe o montante desviado. Até o momento, ninguém foi preso. Olha, o lixo em Sergipe e no Brasil, como um todo, se confunde com a sujeira da corrupção. Minha gente, é caso de polícia, é caso de justiça.